Essa cobertura tem um oferecimento de Balcão Rural, de Lopes Aviação Agrícola, Lojas Quero Quero, Agrocompany, Zunga Agronegócios, Cooperativa Agropecuária Costa Doce, Estilo Aviação e Postos Fita Azul e o apoio do Sindicato Rural de Itapes. Nossa satisfação de ter em contato de novo com a região de Itapes, com a Lagoa TV, com você, Kev, que está fazendo um grande trabalho nessa área fundamental para o agro, que é a comunicação, que é o jornalismo e a questão da audiência do Fundo Rural. Você viu, você participou, extremamente importante esse debate. Agora o projeto do senador Caiado, que ele está apresentando, precisa também de apoio que os estados façam pressão junto aos senadores do seu estado para que conclua este projeto. Saia a votação, seja votado, aprovado e extinção de vez do Fundo Rural, o que vai resolver esse problema para o produtor rural. Acreditamos muito que encaminhamos muito bem a solução do Fundo Rural hoje aqui em Brasília, Kev. Em torno de 5 mil pessoas, do pessoal que estava lá dentro e do pessoal que ficou lá fora, aproximadamente 5 mil pessoas, produtores rurais. E o mais interessante, Kev, que representações de praticamente todos os estados brasileiros, todas as regiões agrícolas do Brasil, estavam aqui em Brasília participando, o que é muito importante e fundamental. Acreditamos que agora também, junto com essa história do Fundo Rural, vamos unir o Brasil agrícola. Fundo Rural.